late cachorro, late, solta a cachorrada, dança gatinho, dança Tem gente que tenta, mas não tem as manhas para fazer também, então aprende com o papai filhote Carretinha malvada, G3, o quebra record de todos os campeonatos, gostou? O que está procurando? Estou procurando rachadores Rachador? O que é? Que faz assim? Gostou, sárjant? É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é um rachador Carretinha malvada, G3, o terror de Pedro Juan Cavaleiro, Paraguai Carretinha malvada, G3, mais uma força, Matrix Auto Som Matrix Auto Som Aqui, o grave prevalece Sinta o som AJ, Mico, Rude Roski E aí, concorrência? Agora, vocês vão começar a copiar, né? Carretinha malvada, G3, a primeira carretinha vasculante De categoria 4 parlantes do Paraguai Alto-falante Striton e módulos Stetson Force One Potência Potência Sem limites E pra você que não tem criatividade Só resta copiar Então, copia Matriz 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 Matrix Autossom Carretinha Malvada G3 Aqui o grave prevalece E a outra deu mais sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui o pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Na volta de amor e carinho Chamo o Frog EJ, Mico, Rude Roski Falem mal ou bem Mas sempre falem meu nome Eu ativei o modo foda Se a putara e a minha guarda Se isso se bom Eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma semada Somos mais que um produto Somos Triton, alto-falantes E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma semada E ela joga, joga Stetson, potência sem limites E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta de uma semada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Na solta de amor e carinho Chama o Frog Que ele dá um jeitinho Que ele dá um jeitinho Aí, Everton Martins E ela joga, joga na minha cara AJ, Mico, Rod Roski Falem mal ou bem Mas sempre falem meu nome Quero suas amigas e quem não te quer sou eu Vou macetar, vou macetar Minha fama com as amigas fez você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar Minha fama com as amigas fez você querer voltar Carretinha Malvada G3 Batendo sem piedade Mais uma Borja Matrix Auto Som Matrix Auto Som Coitado, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou eu Vou macetar, vou macetar Minha fama com as amigas fez você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar Minha fama com as amigas Somos mais que um produto Somos Triton Alto-falantes Stetson Potência Sem limites Repinta 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 Obrigado.